Fala galera 4K Nex, beleza? Olha o seco aí, deixa eu desativar aqui, olha E aí, bom dia! E aí galera, bom, hoje então eu quero mostrar pra vocês o que a gente faz aqui Como é o nosso dia a dia aqui, cobrindo o salão duas rodas, cara Vocês estão ouvindo o GPS aí, mas vamos lá, puxa logo essa vinheta, meu irmão É galera, estamos aqui indo para o salão, a gente ainda não almoçou, né, seco? Não, a gente nunca almoça, né? A gente, que hora que a gente acordou hoje, que é umas 8h30, padrãozão E a gente vai agora parar ali para tomar um energético, comer um negocinho e seguir para o salão E depois lá a gente tenta arrumar alguma coisa para comer, né? Tem que dar um jeito, né, como é que é, tomar aquele açaí, ó, recomendo o suco de açaí lá dentro do salão, tá valendo É bom Cara, vai ser isso aí mesmo, então, vambora E aí, você, vamos comer agora, cara? Vamos comer aquele almoço dos campeões, né, o que vai ser? Ó, vai ter que ser um lanchinho aqui, ó Bom dia Um lanchinho gelado aqui E monster, né, vamos ali pegar o monster Hoje eu vou aqui, ó De caos Porque hoje vai ser caos lá daquele cara aqui Nossa, hein, que piada Bom, gente, acabamos de comer aqui o nosso café da manhã, tomar energético e agora vamos seguir para o salão Energético e Kit Kat Chegamos no salão Que hora que é agora? Exatamente 11h54 Então, pessoal, aqui chega mais ou menos meio-dia Esgotado, esgotado, esgotado Ó, isso aqui, ó, galera Primeiro lote Esgotado Esgotado Ó, tem uns Kit Fun Feriado, final de semana ainda tem, ó Corre É, corre aí porque Corre aí porque depois esgota também, hein Mas aí então a gente chega aqui por volta de meio-dia O salão abre as duas horas para o público Então dá tempo da gente gravar alguma coisinha ali Sem ter tumulto em volta das motos, né Coisas desse tipo Mas vamos lá, cara Porque agora a gente tem que fazer um monte de matéria Que hoje não vamos falar de moto custom Então a gente tem que gravar Vai falar de moto custom aonde? Na nossa live, né? Na live semanal, diária, né? Live diária aqui do salão Mais tarde vocês vão acompanhar aqui No nosso vlogão do salão O que a gente faz lá Como é que é a nossa live O que a gente, né? Como é que a gente decide o que a gente vai falar ali Como que a gente grava as matérias Que passa durante a live, né? Mas espero que vocês gostem E aí, ó, estão vendo Estão vendo eu sem toca Porque na live tem Ó, verdade Tem o superchat de sem pila pra mim tirar toca Como é que vocês estão vendo aqui nos bastidores Aqui, ó, desse vlogão Eu sem toca, tá? Esse é milagre, velho, né? É milagre Isso é de coisa rara, velho Vocês estão vendo aqui em primeira mão, hein? Bastidores mesmo Ó, ali já tem uma fila do pessoal ali Que vai fazer os test rides, né? Que pode entrar duas horas antes Aqui fora tem toda a parte externa, né? Onde os pilotos fazem as manobras Aqui tem um choppezinho aí, né? Nossa, eu queria, cara E a nossa entrada é bem ali no cantinho, ó Entramos aqui na sala de imprensa Bom dia, bom dia O que tem que fazer aí? Você tem que mostrar o... Mostrar a densidade Se não, não entra, né, velho Vai querer roubar Grava aqui pra mim Obrigado Tá liberado esse homem lá? Não sei não, devia liberar não, hein? Vamos apresentar aqui pro pessoal Então a nossa... O nosso cantinho aqui no salão, né? Deixa eu reposicionar a câmera aqui Aí, agora sim, vai lá Então aqui é o nosso cantinho Sofazinho aqui pra interagir, né? Dar uma conversada Ali a gente tem o nosso lanchinho É o que salva a gente, né? Já que a gente não almoça praticamente O nosso almoço praticamente Aqui, ó O que que temos aqui no almoço? Várias especiarias Aqui tem bolachinha com goiabada, né? Aqui, nossa aguinha aqui, né? Que a gente... Tenta hidratar A gente toma ali pra poder, né? Dar aquela lubrificada nas cordas vocais E aqui, ó, gente Aqui também tem uma vez, umas leisinhas Aqui, né? Funcionar o centro Aqui é o lugar que a gente fica Pros computadores Nossa, hoje tá vazio, hein? Por que que tá vazio? Tá muito cedo O salão nem abriu ainda Vocês vêem como é que a gente chega cedo Falta duas horas pro salão abrir A gente chega quando não tem ninguém E vai embora quando não tem ninguém Exatamente, é bem assim E lá no fundão? É lá no fundão é o nosso estúdio É onde? Aqui a gente senta pra trocar uma ideia Escrever matéria, editar vídeo Preparar todo o conteúdo que a gente vai botar, né? A gente tem aqui os cabos, né? De rede, ó, pra ligar aqui Tem, tem internet Tem que ligar direto A internet tá funcionando bem pra caramba Tem que mandar um parabéns pro salão Que, olha... Inclusive até aqui por perto Aqui a gente tem um Wi-Fi só pra gente, né? Então a gente consegue mostrar tudo Aqui o nosso estúdio, ó Então é aqui que a gente faz as lives É aqui que a magia acontece Apesar de não parecer que tá tudo vazio Mas é aqui, né? Então aqui, ó, a gente coloca aqui, né? Nessa mesinha aqui A gente põe um notebook virado pra lá Pra galera aqui do salão acompanhar, né? Pra galera aqui conseguir ver A nossa live Aqui a gente tem, ó Backdrop Backdrop aqui Que a gente montou, né? A gente que montou Muito custo Aí, ó Então aqui tem o nosso backdrop Que a gente vira aqui, né? Na hora de começar a live E aqui fica montado todos os equipamentos Todos os equipamentos Que a gente tem que... A gente não, né? O Juliano tem que montar e desmontar todos os dias Todos os dias pra botar essa live no ar Ah, então... É trampo E agora o que nós vamos fazer, C? Agora nós vamos lá pra dentro do stand da Honda Filmar os principais lançamentos lá E fazer uma matéria com a galera da Honda E depois a gente vai pular stand por stand Pra filmar moto por moto Que a gente vai fazer uma sequência de vídeo Com as principais motos Mas um vídeo de cada moto Que tá faltando mostrar em detalhes Todas as motos Mas uma por uma, né? Você trampo? Tá faltando E aí a gente vai colocar isso nos stories Vai colocar no YouTube Vai distribuir, né? Vai distribuir Então a gente tem que aproveitar agora Pra fazer isso Porque depois lota E aí fica impossível de chegar perto das motos De subir pra tirar uma foto Porque a galera realmente tem que curtir, né? Exatamente Tem que lá sentar, ver, passar a mão Porque brasileiro tem que botar a mão e montar na moto Exatamente Então assim Aquelas fotos de jornalistas, né? Que vocês veem Que tá só a moto lá Sai no site Então ou é nesse horário Ou é no dia do pulo da imprensa Que é o primeiro dia Mesmo assim no pulo da imprensa ele é notado É bem difícil Às vezes quando depois fecha Igual a minha sequência de stories Que eu fiz sobre todos os lançamentos De uma vez só Foi fechando Era 11 horas da noite lá Fazendo sem ninguém Com todo mundo já expulsando a gente daqui Mas então Vamos lá agora fazer esse tipo de conteúdo Depois a gente vai gravar As motos custam Que a gente tem que preparar Gravar Mandar pro Juliano Pro Juliano editar E aí depois que ele edita Aí pode entrar pra live, né? É isso aí Então bora lá Vamos caçar as motos agora Fala galera 4K Nex Beleza? Pô gente Eu tô aqui com essas novas belezinhas aqui A nova família 650R agora da Honda Tô aqui com o Alfredo Alfredo, prazer te conhecer Alfredo, conta um pouco pra gente Sobre o que você faz lá na Honda Pra depois a gente bater um papo aqui Sobre a nova família Uai Seco O que você tá fazendo aí? Pô velho Eu tô aqui na área custom Do Salão 2 Rodas Mas área custom, cara Você andando de moto custom? Ah rapaz Tu acha que custom É só moto clássica, velho? Uai Seco Então se você fosse pegar assim pra você Uma moto custom Que moto você ia pegar? Já pensou uma CB1000 Custom? Quê? CB1000, pô NSC e tal CB1000 Custom? Como assim, mano? Não, velho Dá uma olhada nessa CB1000 aqui Mano, mas... Ela é da hora Mas não tem nada de custom nela, cara Tem certeza? Pera aí então Vamos fazer uma mágica Chega aí E agora? Agora tá bom? Porra, mano Que isso, cara Uma CB1000 Custom? Essa é a CB1000 da Shibuya Garage E é a moto do Ted É a moto do cara, entendeu? Mano, a gente agora tá aqui no Dream Lounge A gente tá gravando um monte de conteúdo aqui Pra live hoje Quer ver, ó? Aí, ó Tô eu e o Seco aqui A gente tá vendo as motos aqui Customizadas Que vai ser a nossa live de hoje Fala aí, Seco Hoje é live de moto customizada, né? Eu tô do lado dessa moto Porque até agora a gente não entendeu O que serve essa escada Porque esse aqui vai pra você parar a moto Perto do telhado Pra arrumar antena Né? Ou você vai viajar Você põe esse bar grandão Que aí você põe bagagem até lá em cima, né? Olha lá O Seco é a celebridade aqui do rolê, né? Do salão duas rodas Bom, gente, então a gente tá aqui correndo Gravando as matérias Vamos levar lá pro Juliano Porque ele vai começar a editar pra gente Pra rolar todas as matérias lá na live Então vamos correr aqui Gravar mais coisa Levar lá E eu vou mostrar como é que funciona As edições lá e tudo mais Pra gente começar a live E aí, Rafa? Aí sim, meu irmão Ó Pegar aqui a geladeira Monster Do Green Lounge aqui Agora sim Agora não vamos ter energia pra gravar Agora não vamos ter energia pra continuar gravando Caramba Aqui é correria Fala aí, Seco Correria? Pesada Eu acho que eu tô no quinto É, já moço Vamos gravar aqui as motos do Shibuya agora Só deixa o cara passar Tá gravando Começa a falar Bom, galera, então tamo aqui Terminando já a parte custom aqui do salão, né, Seco? Fala aí É, uma área bem grande Que a gente passou por vários customizadores A gente não conseguiu mostrar todas Mas tem muita moto customizada É, até porque cada moto customizada Tem a sua história Sua história, sua característica Seu projeto, né? Exatamente Já que não são contadoras que fazem, né? São oficinas, pessoas e tal Então, cada uma tem sua história Cada uma é única, né? Esse é o legal da pegada custom Cada história, cada história e cada projeto atende uma pessoa Exatamente Não atende outro Então, por isso que é customização Customizar ao seu gosto Exatamente E agora a gente tá aqui no Dream Loud Que é uma área mais exclusiva aqui do salão Tamo pagando de gatinha aqui É, tem até carro custom aqui, Seco, como é que é? Tem até carro custom aí do Tarso Max Que o cara é monstro na customização também Tanto de moto, de carro E agora a gente vai terminar esse vídeo aqui brindando aqui com um monstro Nossos monstro aqui, ó Aqui no Dream Loud Do Salão Duas Rodas, fala aí Então a gente tá na correria gravando Então é isso, a área de customização Tá de parabéns, né? Muito legal, cara Eu acho que vale a pena vir aqui conferir E continua assistindo essa live Porque tá incrível, cara Voltamos para o estúdio Agora tamo correndo aqui no meio do salão Pra gente levar todo o material que a gente gravou Vá pro Juliano Tem que correr, cara Mandar energético pra dentro Correr O que você comeu até agora? Um energético, dois energéticos, três energéticos, quatro energéticos Cinco energéticos e um salgado E um salgado Poxa, velho Não tem, é correria, correria, correria Aí, ó Então vamos correndo aqui Vamos chegando já na sala de imprensa Aqui, ó Nesse vidrão aqui É a nossa sala de imprensa Olha lá O nosso estúdio lá já tá aqui, ó O Juliano já montou Então é ali que a gente faz nossas lives Então vamos correr lá pra dentro Passar todo o material que a gente gravou Pro Juliano Ai meu Deus do céu Tô cansado Chegamos, chegamos, chegamos Com muito material Estou gravando um vlog Esse é o Juliano O mestre das edições Filma lá, ó Tá vendo? Tá acerta contando Pra garantir que a live chegue Na live, né? Cara, fala aí Tá dando trabalho pra montar as lives Muita correria Tem que trazer equipamento aqui Todo dia Desmontar tudo Todo dia Tem que falar a verdade? Sim É um puta trabalho Fazer tudo funcionar E tal Áudio Vídeo Duas câmeras Sem falar nas matérias Que vocês gravam lá E trai Inclusive a gente tá trazendo hoje, né? Então aqui, ó galera A gente fica aqui na nossa cadeirinha aqui falando E essa aqui é a visão que a gente tem E o Juliano só mandando os comandos ali pra gente A gente tá falando Gente, fala mais isso Não sei o que Vai entrar comercial agora Vai entrar aquilo E tal Então ele vai dando todo o toque pra gente Aqui na live Então aqui a gente tem, ó Uma câmera central aqui E essa aqui É a nossa Black Magic Que é a câmera que foca no nosso rosto Então ele avisa, ó Qual câmera tá aqui Qual câmera tá lá E essa telinha aqui Esse monitor Ele vira pra gente Que a gente consegue enxergar O que que tá indo pra live, né? Então a gente consegue Saber que câmera que tá sendo usada E tudo mais Então vamos passar o material aqui Que vamos começar a editar Bom, gente, então aqui Agora a gente tá na sala de imprensa Aí, ó Seco, concentrado Aí, ó Dá só Dá só uma olhada aqui, ó A gente tá passando os arquivos Que a gente gravou Então eu passando aqui pro chip E eu vou levar lá pro Juliano Terminar de editar pra gente Pra gente conseguir colocar Na nossa live, ó Agora são cinco e vinte e um E eu aproveitei Enquanto tava passando E tava postando vídeo no YouTube também Fazendo thumb aqui, ó Olha lá Fiz a thumb da Himalaya E postei o vídeo dela Então enquanto tá passando As coisas do chip Eu tô editando o vídeo E postando Então é essa corrida aqui, ó Tá todo mundo aqui, ó Tá o Rafa do Pabllo de Escudo E a Amanda lá no cantinho O Rafa ali também Gravando O vlog dele E daí você Conte na Tamina agora Nós vamos aí a Marra Incomodar a galera lá Pra fazer um vídeozão completo de lá Então é assim, ó A gente já foi lá Editou nosso vídeo Postou vídeo Passou alguns vídeos pro Juliano E agora nós vamos gravar mais conteúdo Então agora nós estamos lá na Yamaha Pra caçar mais coisa Dá pra fazer E tentar gravar mais conteúdo Porque já já a nossa live vai começar Então a gente tem que correr muito, cara Vamos lá Ó galera, então agora são 6 horas 6 horas Vai dar 6 horas agora, velho A live começa em que horas? 7 horas Meu caramba Então a gente tem uma horinha ali Pra poder gravar tudo Correr Na verdade achar o pessoal Pra gente gravar Gravar Torcer Ó o motoróide tá lá Torcer pra não ter muito barulho, né Pra gente conseguir gravar E correr lá pra sentar já E preparar a live Bom, galera Terminamos ali É De marcar a gravação Pra amanhã ali na Yamaha E agora a gente tá indo lá Tentar achar o Tarso Marques Pra ver Se a gente ainda consegue Arrumar algum material legal Pra live de hoje Dá só uma olhada Como é que tá lotado isso aqui Tá lotadaço, cara Muita gente Mas vamos correr lá Vamos ver se a gente consegue Pegar ele lá E aí, galera Tamo indo aqui Dar uma Olhada na GESCAP Já achei o Paulinho ali Vou só falar um oi pra ele Vamos ali, vamos ali E aí, João Só gravando aí É Vamos começar a show A câmera da hora, né Só na gravaçãozinha Gostei da câmera, hein É bom que é prático, cara Vou lá ver se eu acho o Tarso Marques Hoje vai ser live de curso Tem que achar o cara lá Quantos compram essa câmera aí? Japão, mano Que louco, mano É bom que é prático, acho Depois passa pra mim Passo Chegamos aqui já no nosso estúdio Então agora a gente já pegou todo o material Já tá tudo aqui Já são 6,5 agora, senhor? 6,5 exatamente agora 6,30 Então são 6,30 agora Então o esquema aqui agora é preparar Tudo pra live E já já começar ela, né Acabamos de acabar Nossa live aqui E aí, galera Como é que foi a live aí? Foi demais, né Foi boa, foi boa A galera percebeu o Rafa Você ganhou um tanto de superchat aí Foi boa, meu camarada Foi massa Foi muito bom Ganhou, ganhou todo o superchat Até o horror que começou aqui hoje Eu vou falar uma coisa Esse cara aqui Você vai querer fazer live comigo Que incrível Ah, 5 horas É um mês sem mexer Quem sabe que vai pagar uma gelada pra gente Vê como é que é isso Vou pagar agora Convido vocês lá pro stand da Yamaha Tá tudo pago E aí, Juliano Vamos ver aqui com o nosso produtor E aí, como é que foi? Cara, tô até suando, velho É tanta coisa pra mexer ao mesmo tempo aqui Que eu tô até suando Eu falei, você tem que jogar as matérias Tudo na hora Aí é live É ao vivo É ao vivo, ao vivo Exatamente Eles preparam tudo lá Eu edito aqui Aí no momento Tudo ao vivo É ao vivo Eu vou soltando tudo aqui É loucura, cara É correria Então, agora acabamos aqui Já tá aqui o finalzinho ali Da live E agora a gente vai sair daqui Vamos fazer o quê? Comer alguma coisa Depois a gente vai gravar mais Porque agora tá começando a rolar lá Arena Cross Então a gente vai lá fora Começar a gravar Arena Cross Bom, viemos aqui pro lado de fora Bom, viemos aqui pro lado de fora Agora a gente vai lá na Arena Cross Pra gravar mais algumas coisas lá E tá rolando um show aqui, cara Vamos ver o que que tá acontecendo Tá gravando alguma coisa não? Vou gravar assim, ó Olha lá Olha a situação da pessoa gravando Isso é criar conteúdo, ó Isso é criar conteúdo, ó Tá vendo, ó E tem gente que acha que é fácil, Rafa É, tem gente que acha que é fácil Tem, ó lá, ó E olha quem chegou aqui, ó Fazendo parte do vídeo Oh, mulher Oh, mulher Oh, mulher Oh, mulher Estou fazendo, ó Vem cá Ai, não conheço a câmera dele Parece que não tá filmando nada Estou fazendo Estou fazendo um vlogão Do nosso dia a dia aqui Nossa, que chique, gente Fala o que que você fez hoje Hoje eu trabalhei de manhã Das seis a onze e meia Fui correndo em casa Peguei os adesivos Que a galera vai pegar, vai curtir E fui vindo de ônibus Duas horas da tarde Que hora que é agora? Nove Nove da noite, cara Acabei de chegar, velho Acabou de chegar Veio de metrô correndo pra cá Pra quê? Pra gravar conteúdo pra vocês Pra gravar conteúdo Pra fazer bastante coisa legal Exatamente Ficou mega ansioso Com a cara de acabada Mas tá tudo certo E agora nós estamos fazendo o que? Correndo, para Para a Arena Cross Arena Cross, cara Vamos lá Ficou loiro Pra cá, pra cá Peraí que eu cheguei Vou jogar com vocês Aí, ó Não, fala aí Fala aí Ontem Ontem Você mostrou o motociclismo pra gente Aí, ó, galera Tá vendo, né Ontem, cara Que que foi aquela corrida, mano? Que isso Meteu foi sete Você acha que ele merece entrar pro Ronda Reis? Sentindo? Na boa velocidade Acho que a gente vai falar com o Eric Que vai passar perto, viu? Não fala que o gente tá aí, não Só que ela joga comigo Que é raro Valeu, gente Cinco Vamos lá Eu quero ver voar perna na minha cabeça Nossa, tá fedidinha mesmo, hein? Ixi, checa Checa E nem tá bêbada aí, né, moça Você vai ver o ar que bebe Que coisa louca Fica Vamos ver aqui Vamos ver aqui que a gente tá no camarote Na Ronda, cara É camarote da Ronda, né? É camarote da Ronda? Camarote Ronda Reis Mas é na área da Ronda Os caras vão pular aqui, mano Quero ver isso aí, hein, Gi Vão pular aqui, mano Vai ser doido, hein? Vai ser doido, hein? Olha lá Todo mundo já gravando O Gi, o que aconteceu? Eu tô infartando agora Por que? É porque tem uma pessoa ali que eu sou fã Quem que é? Vamos lá então, forçar Eu posso infartar agora, depois vai infartar agora Ae, beleza? Tudo bom? Agora é a corrida dos youtubers Quem sobe a escada mais rápido, ó? Correr pra gravar Correr pra gravar E aí, ó gente Ficou prontos os adesivos do canal Vamos gravar, vamos gravar Sobe a marca de 12 segundos Reframos a voltagem revestida Vem aí a bateria pra categoria 470 cilindrada Tira pra cima, vai subir um tiro nos motoros Sobe a bateria Tira pra gravar A gente está falando, é bravo! A inversão que o companheiro... É, agora é, peraí que estou passando aqui, ó! Uhul! Pô, eu andei na CRM, e eu quero cobrar uma agora. Pra quê? Qual? Você quer andar? Você quer andar mais? Quer andar mais. Tem que ser, né? Olha que bom! Você quer fazer isso aí, né? Quer coar? Vai, é fácil! É isso aí! Vamos saindo agora aqui da Arena Cross. A gente veio ver aqui a segunda bateria. E agora estamos indo para a Yamaha. Vamos para a Yamaha agora. Porque lá vai ter uma socialzinha lá. Então, agora nós vamos para a socialzinha. Vamos para a socialzinha! Vamos embora! Vamos entrando aqui. Estamos quase chegando lá na Yamaha, cara. Está... Lotadaço isso aqui ainda. E acho que falta... Que horas são agora? 9h45. 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 Fecha às 10h. Então, ó... Fecha às 10h, então... Temos que correr muito para chegar lá rápido, ó! Aqui, ó! É o stand da Yamaha. Aqui é um lounge da Yamaha. Isso! E como a gente teve... Na verdade, eu recebi muitos superchecks hoje na live. A conta aqui está paga. Então, pode me ver a vontade de controlar. Mas não tem que pagar nada aqui, ó! Tem, sim! Só está aqui na minha presença, meu amigo! Ah! Ah! Só tem uma coisa a dizer. É muito grande lá, então! Esse é meu patrão, amigo! Agora está gravando. Bom, gente. Saímos lá da Yamaha. Que horas que é? Nem 6h. Exatamente, 10h35. 10h35. Então, agora a gente... Olha lá, mostra aí. Esse é qual o hotel do dia? Quantos? Ah, agora já perdi as contas. 6h? Não, mais. Será? 7h? Foi mais. Nossa senhora, não sei lá. A gente vai ganhar uns 8h, eu acho. É, vai. Pode ser, eu não aguento. Uns 8h, 9h. E o que você comeu hoje? Fala tudo o que você comeu hoje. Vou falar, então. Essa boladinha de salsicha meio... 10h30 da manhã. É isso. Mas vocês estão tomando energética, cara. Tem açúcar, então da energia está tudo ok. Energia? Vocês não vão morrer, tá? Tudo certo. Será que tá? Não, não vão morrer. O coração é que eu estou preocupada. Ninguém pode passar mal, mãe. Bom, gente. Então, agora a gente está arrumando as coisas aqui. Para ir arrumar um lugar para comer, né, Amanda? Onde dá para comer? Lá no Ragazzo de novo? Não, olha cá. Não. Não, olha aqui, Amanda. Que isso? Marmita. Isso aqui é o almoço. Era o almoço. Era o almoço? Comia comigo? Ah, oi. Espera aí. Olha lá. Manda a celebridade. Já vai lá te dar foto lá. Conta aí. Conta aí. Não, mas tem conta para a cama. Para os meus amigos aqui. Isso aqui, olha. Era o almoço. Era o almoço. Comeu? Não. Foi jantar. Por que não comeu? Porque não deu tempo. Não deu tempo, cara. Não dá. Não dá tempo. Então, vamos ver o que a gente faz agora. Se a gente vai comer. Onde a gente vai. Mas o importante é que a live deu certo. Deu para gravar bastante coisa hoje. Então, vamos ver para onde que nós vamos agora. Ele sabe quando ouvimos, bicho. É essa fera, bicho. Olha ele aí. Muito bem, gente. Tem que entender. Olha. Está rolando aqui, olha. Que isso, hein? Cadê as palmas? Cadê as palmas? Que isso? Que macho pesadão. Soltou os políticos que existem dentro de mim. Está rolando uma festa. O que está rolando lá em cima? Festa no estacionamento. Festa no estacionamento. Daqui a pouco voaram a moto lá de cima. Onde que está o carro? O carro está subindo dois. Tudo? É, rapaz. Não, a pé, né? Eu quero ver o que é essa gritaria no estacionamento. Segue aí. É. Está meio louco. Bom, então agora estamos saindo aqui do salão. E vamos para o caçar um lugar para comer, né? Qualquer lugar é um lugar. Ah, é? Então vamos na churrascaria, então. Vamos lá. O buffet de salada é muito legal. Eu sou bem boa. Fogo de chão. Ô, baratinho. É baratinho. Coisa... A gente tem buffet de salada. Mas sabe que a gente precisa de ir para ir no fogo de chão? Hum? De um influencer de comidas que tem assim, olha. É, de cabô, entendeu? Para conseguir uns descontos para nós lá. Ó, custa, dependendo do dia, 250 reais. Certo. Você consegue quanto lá, ó? Ah, conseguiu, sei lá, uns 249. Ah, fechou então. Agora dá para comprar. Por família, por mesa? Pô, gente. Tem um pó. Não sei não, ó. Tem galera sentada ali. Então vamos... Aqui, ó. Esse aqui, ó. Vamos nesse aqui, ó. Então vamos nesse aqui. Vamos pegar um elevador aqui e ir para o carro. Então agora a gente chegou aqui no carro e vamos para casa porque a gente quer começar a editar vídeo e a gente pede uma pizza lá, né, Gi? Sim, com certeza. Isso, caramba. Sim, eu tô com fome. Já tá ficando maluco. Ah, vambora. Já tá de capacete, mas eu tô de carro. Vambora, vambora, vambora. Então agora chegamos em casa, já comemos. Estamos agora editando o vídeo e esse foi o fim do dia. Agora são uma e três da manhã. E a gente ainda vai editar o vídeo até, sei lá, três da manhã, mais ou menos. Fala aí, Seco. E amanhã a gente tem que acordar que horas? Amanhã a gente tem que estar lá no salão uns onze horas. E cansei do energético. Agora vou colocar verdinho. Troquei o verde da monstra pelo verde da rádio. E aí agora pelo menos você comeu uma pizza, né? Pelo menos uma fatinha e meia de pizza, né? Tá bom. Acho que tá bom, né? Sucesso. Vou emagrecer nesse salão, pelo menos. Olha, gente. Olha lá. Um e três da manhã. Coisa boa. Bom, agora vou começar a editar esse vídeo aqui. E até o próximo vídeo. Valeu, falou. Tchau, tchau.